A Ornamentação Natalina esteve novamente em pauta na Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL Lagiado. Uma reunião entre a pasta do comércio, representantes do governo municipal e de outras associações empresariais, definiu as próximas ações e reafirmou o compromisso de um trabalho integrado entre o poder público e privado para o Natal de 2017. O presidente da CDL Lagiado, Heinz Hockenbach, ressaltou a necessidade do engajamento e da troca de ideias com outras organizações locais. A importância do planejamento antecipado foi destacado pelo prefeito Marcelo Calmo, que reforçou seu desejo pelo envolvimento da comunidade e disse, abre aspas, a causa comunitária será um elo entre o governo e as entidades. A proposta debatida pelo grupo almeja a participação de artesãos, clube de mães e grupos da terceira idade em um projeto do poder público que tenha continuidade nos próximos anos. A contribuição de detentas do Presídio Feminino Estadual de Lagiado, por meio de uma parceria com a Associação Lagiadense Pró-Segurança Pública, o CEPRO e o Conselho da Comunidade, também foi cogitada. O desejo é criar uma decoração que contemple diversos pontos da cidade, tanto de dia quanto à noite, envolvendo o comércio, moradores e visitantes. A primeira-dama, Aline Scapini Calmo, diz que a intenção é fazer algo grande, bonito, mas que esteja dentro dos limites financeiros. Ficou definido que uma comissão liderada pela CDL Lagiado será responsável pelo contato com outros profissionais, como fornecedores, decoradores e arquitetos, para a elaboração de um projeto que, com a previsão orçamentária, será apresentado em breve. E este foi o Redação Informativa desta quinta-feira, 26 de janeiro. Mais notícias a qualquer momento em nossa programação e na sexta-feira, ao meio, dia 15. Fique ligado no www.tp.informativo. www.tp.com.br Redação Informativo Oferecimento Frucicola Descubra esse sabor Unimed Cuidar de você Esse é o plano Imex Supermercados A gente sabe do que você gosta De você Algo A gente sabe que você gosta de a ação Outro Para um Limite Isso vai dar Deixa você A gente sabe o amor O que acontece A gente sabe o amor É o jogo